O que está no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade Aqui na terra como no céu Com o nome de cada dia ele dá luz Perdoa nossas dívidas Assim como nós perdemos o nosso Deus Não nos deixe sair na tentação Alguém me acorda desse pesadelo Em 111 tiros acerta um preto Menos jogado com o corpo no beco Nossa pele faz, nós já nasce suspeito A gata Duda, Cauã e João Pedro E dizem que só quem morre é traficante Guerra licenciada pelo Estado Favela alimenta sua fome de sangue Durmo sem saber se vou acordar Recuar no morro nunca foi marcar Tenta impedir a gente de sonhar Quem não conhece o que sobra é julgar Explica que o herói é quem mata E o vilão é quem tirou chuteira Perde seu pai em meio e 80 tiros Cresce na sombra de uma mãe solteira Óleo de ódio reluzem saudade Leal é liberta não traz igualdade Casa que habitava felicidade Hoje só resta frieza e maldade Não acredito em conto de fadas Não acredito em conto de fadas Vingança hoje é sobreviver Rapaz aqui já não vale de nada Genocídio, homicídio Mas morador que bandido Muitas famílias chorando Sempre falam que é envolvido Genocídio, homicídio Mas morador que bandido Muitas famílias chorando Sempre falam que é engano Só que o moleque não tem nada a ver Só que não tem pra onde ele correr Bom dia de hoje é tapa na cara Mais um dia pra sua família sofrer Quem disse que a escravidão acabou? Quem disse que o mundo vai mudar? Quem disse que o baque é ver nós no topo? Quem disse que temos que te agradar? Mais um custado e menos um do nosso Meu povo clama e pede justiça Rio de Janeiro e pior que a Síria Canto que vejo não é apologia Genocídio, homicídio Mas morador que bandido Muitas famílias chorando Sempre falam que é envolvido Genocídio, homicídio Mas morador que bandido Muitas famílias chorando Sempre falam que é envolvido Leone liberta, mas não traz igualdade Tudo normal por aqui Tudo normal por aqui